O Ministério da Defesa de Camarões informou que soldados posicionados em Amshide, na fronteira com a Nigéria, responderam a um ataque do Boko Haram com a morte de 116 islamitas. Um oficial morreu na operação para defender uma base militar no extremo norte do país. O Boko Haram realiza com frequência ataques na zona contra civis, mas ultimamente também comanda ofensivas contra o exército. O grupo extremista, que usa mulheres e meninas como escravas sexuais e para tarefas domésticas em acampamentos, segundo um relatório recente da Human Rights Watch, mantém desde domingo pelo menos 185 pessoas reféns após uma ação na aldeia de Gumsuri, no nordeste da Nigéria. A informação é do chefe de uma milícia, além de dois dirigentes locais. Os criminosos ainda mataram 32 pessoas no vilarejo, localizado no estado de Borno, onde a organização islamita sequestrou mais de 200 estudantes em abril.